Música Aqui em Congonhas, nesta noite festiva de quarta-feira, eu estou no encontro aqui com a Amanda, Amanda Brunner, que representou e muito bem a equipe do Brasil, categoria sub-20, no campeonato mundial no Japão. Agora fala pra gente aí Amanda, eu estava dizendo que logo no princípio aqui, mudou alguma coisa na vida da Amanda já. Amanda, bom dia. Bom dia, bom, com certeza já mudou sim, eu acho que é uma coisa assim que a gente vai, na verdade você vai representando a cidade, então é uma coisa que já mudou sim um pouquinho. Agora Amanda, eu acompanhei muito você pelo Face principalmente, e é uma alegria muito grande de estar representando o Brasil. Você sonhava com isso na sua carreira, Amanda? Eu acho que eu, como qualquer outra jogadora de futebol, acho que o sonho é esse. Eu acho que é sim um dia vestir amarelinha e graças a Deus pra mim foi uma realização em tanto. Agora, é claro que nada acontece da noite pro dia, é muita luta, muita batalha, e tenho certeza que tem muitas pessoas nesse momento que você gostaria de estar lembrando aí, Amanda. Quem seria? Ah, é sim, é muita batalha sim, muita. Eu acho que, como eu já acabei de falar, eu acho que muitas meninas, eu acho que quem joga futebol, na verdade o sonho é se vestir amarelinha. Meu, primeiramente agradecer a Deus, que eu acho que sem Ele nada, nada estaria acontecendo. Mas, lógico, também tenho o apoio dos meus pais, que foram fundamentais. Eu acho que, muitas vezes, o preconceito ainda é muito grande. Futebol, jogar, menina, tudo bem. Meu pai sempre me apoiou, minha mãe também. Enfim, teve várias pessoas que, se eu for falar, todo mundo. Teve professores de lá, do patrimônio onde eu moro, professores. Teve todo... Então, é muita gente mesmo que, se eu for falar um por um, eu vou ficar muito tempo aqui. Agora, Amanda, foi tudo muito rápido aqui nesses últimos tempos, né? Você, há poucos tempos, estava disputando a Copa Ananias Antônio Martins, onde nós fizemos aí matéria sobre a Amanda. E já via que tinha realmente um potencial a ser trabalhado, uma garota diferenciada de todas as outras que estavam jogando. E fala pra gente um pouquinho, então, meio rapidamente, é claro, pelo seu próprio tempo, dessa ascensão, né? Logo indo aí pra Açaí, pra equipe da Renata Costa, depois seguindo aí pra Foz do Iguaçu. E, de repente, estava lá do outro lado do mundo. É, realmente foi uma coisa assim que já venho desde pequena, sempre jogando. Acho que desde os oito, sempre joguei, sempre gostei. E aí fui crescendo, comecei a jogar, a Copa Ananias, tinha vários torneios. Então, é sempre pela cidade, jogando. E aí, tive o prazer da Renata vir, me conhecer, gostar. E fui, fiquei a Açaí, quatro meses. A Açaí, disputei o Paranaense. Graças a Deus, tive a oportunidade de, assim, já ser convocada pra jogar no Foz. Já tive um contrato, já fechei um contrato de um ano, que é até o final do ano agora. E do Foz, tive a oportunidade aí da seleção. Agora, lógico, a gente vai querer saber um pouquinho desse período, né? Desde a convocação da Granja Comari e também lá no Japão, né? Essas partidas que você fez. E daqui a pouco, nós vamos falar do gol, né? Não, é, realmente é um trabalho que, meu, a primeira vez convocada foi, acho que mês passado, que foi a primeira convocação em preparação pro Mundial. A gente trabalhou, a gente não tinha uma certeza de quem ia, na verdade, pro Mundial. Foi só uma preparação, mas tive sim a felicidade de trabalhar bem. Eu acho que deixei bem claro pra ele o meu futebol, o que era aquilo. E deixei nas mãos dele, se tivesse que ser convocada, tudo bem. Aí, teve a convocação pro Mundial, tive a felicidade de ver meu nome lá. E chegamos lá, ficamos, acho que a gente foi dia 13. Dia 30 pra Granja, ficamos duas semanas lá trabalhando pro Mundial. Dia 14 a gente viajou pro Japão. Aí, fizemos lá os três jogos que foram, meu Deus, super difíceis. Agora, fala pra gente do gol, então. Um detalhe à parte aí, um golaço, né? Que nós aqui já estávamos acostumados, mas parece que muita gente aí pelo mundo afora gostou demais vendo o gol por todos os lados. Não, na verdade, até eu fiquei surpresa assim. Eu falei, é coisa de Deus, acho que é momento. Eu acho que na hora ali, se falar, Amanda, você queria fazer aquilo. Não, é coisa assim que realmente sai. Só quem joga futebol sabe. É uma coisa que sai naturalmente. E graças a Deus tive a oportunidade de fazer. Agora, Amanda, nós vimos você lá, pelo menos pra nós que acompanhamos você já há bastante tempo, numa posição curiosa pra nós, jogando de zagueira. Conta essa parte pra gente aí. Gostaria de saber o porquê que a Amanda não está lá, bem próximo da área, ali perto, pra fazer os gols. Na verdade, eu jogava, eu estava jogando no açaí, eu jogava de meia, né? Mas sempre tive a oportunidade de subir pra atacar, sempre, Renata sempre deixou bem livre isso pra mim. Mas eu acho que futebol é, como eu falei, é momento. Eu acho que aí cheguei no Foz jogando como meia e não tinha, assim, não tinha um espaço, na verdade. Eu acho que futebol eu quero estar jogando, não interessa a posição. E aí cheguei no Foz, o professor perguntou se eu jogava de zagueira, falei que nunca tinha jogado. Mas que podia tentar, não tinha problema nenhum. Joguei de zagueira, aí tive a oportunidade de jogar alguns jogos pelo Foz como zagueira e ser convocada como zagueira. Agora, eu sei que está bem cedo ainda, mas eu ouvi, né? E não foi uma vez só e nem de uma pessoa só. Várias pessoas dizendo aí na mídia nacional que a Marta já está bastante rodada e, de repente, pode estar pintando uma sucessora. Está cedo pra pensar nisso? Demais, muito cedo. Comecei agora. Tenho aí um ano e pouquinho só de futebol. Marta é Marta. Marta não tem como comparar com ninguém. Mas não deixa de ser uma inspiração também. Com certeza. É uma e muita, muita inspiração. Amanda, obrigado pela entrevista. Eu sei que o seu tempo está super corrido, que eu gostaria de te agradecer. E é lógico, né? Outras convocações virão. A Amanda vai estar aí mais dividida ainda, né? Com todos aí. Mas parabéns e que realmente, que Deus continue te abençoando e que a sua carreira seja maravilhosa. Amém, amém. Muito obrigada pelo carinho. Renan de Souza, do Ginásio de Esportes de Congoinhas, para o Jornal Regional. Agradecer, primeiramente, a Deus por tudo e nós, Brasil. Obrigada aí, gente, pessoal da Plevisa pelo carinho.